O Natal está chegando e nesta época de festa é sempre importante lembrar o motivo desta comemoração, o nascimento de Jesus. E não há uma tradição mais bela de relembrar o verdadeiro sentido do Natal do que o presépio. Na Catedral São Pedro de Alcântara, o presépio deste ano foi inaugurado no dia 17, em uma cerimônia presidida pelo pároco Padre Jaque. Padre Jaque, fala pra gente um pouquinho da importância do presépio, o que representa o presépio no Natal? O presépio é o símbolo mais católico do Natal. Desde o tempo de São Francisco de Assis, essa representação através das imagens nos relembra o nascimento de Jesus na cruta em Belém, a figura da manjedoura onde Nossa Senhora colocou o menino Jesus, os pastores que chegam, os reis magos. Então toda essa beleza do nascimento de Jesus representada nas figuras do presépio. E qual é a mensagem que hoje em dia o presépio traz para a população? Bom, o nosso presépio é uma mensagem bem da cidade. Petrópolis é uma cidade também famosa pelas suas plantas. Nosso presépio, as imagens elas são do francês Jean Magro, elas são de uma cor neutra, então nós procuramos colocar um contraste através das plantas de Petrópolis, das bromélias, de tantas flores que enfeitam o nosso presépio. Então a mensagem central é que toda beleza, ela deve tender para destacar essa presença do menino Jesus entre nós. E até chegar a essa beleza do presépio da catedral, foi um longo trabalho. Fala pra gente como é que foi esse trabalho. Olha, tudo começa com a armação, as madeiras, depois a forração com TNT, com a barba de velho, depois a colocação de cada vaso de planta. A gente tem que ficar daqui olhando como é que a planta vai reagir melhor, como é que ela vai fazer um conjunto melhor. Depois vem a questão da montagem do caminho, da gruta, da água. Então é todo um conjunto que envolve uma semana inteira de trabalho. Nosso funcionário, o Nilson, ele trabalha desde a parte de carpintaria até os detalhes também da decoração. E a gente fica daqui comandando, orientando, né? Aí tem toda a nossa equipe, o Tiago, o Fábio, o Durval, esse ano tivemos também o Alexandro, o Renan, que nos ajudou. Pessoas que nos doam plantas, como o Orquitário Binô, que nos doou muitas bromélias. O nosso jardim também, que colabora conosco. O decorador Anderson Barcelos, que nos deu toda essa parte florida que está aqui. Então as pessoas gostam do nosso presépio, ele é muito esperado, né? E agora ele já é considerado pela Fundação de Cultura e Turismo como um presépio oficial da cidade. Então agora a gente pode dizer que em Petrópolis, Jesus está chegando através desse presépio. Exatamente, ele já está presente no dia a dia do nosso coração. Mas agora no simbolismo do Natal, a gente procura dar todo o cuidado, todo o carinho, para que essa grande homenagem a Jesus seja assim percebida por todos. Você precisa ver a vibração das crianças que vêm aqui, as pessoas idosas, né? Que estão acostumadas com o símbolo do presépio de muitos anos nas suas casas. Então pessoas de outros países, como hoje nós tivemos aqui um grupo de americanos, e ela disse lá no inglês dela, assim nunca vi. Então é bom a gente ouvir isso, não pela vaidade, mas pela alegria de saber que nós estamos prestando essa grande homenagem ao nascimento de Jesus. Maestro, há um ano o senhor estava aqui reinaugurando o órgão, e hoje novamente inaugurando o presépio da Catedral. Como é para o senhor poder participar desses eventos? Esses eventos são sempre muito importantes, não só para a Catedral, mas para a cidade de Petrópolis. E eu me sinto muito honrado de poder estar aqui mais uma vez, dando um recital de órgão, né? E tentando elevar a cultura musical, organística, principalmente na cidade de Petrópolis. A representação daquele estábulo de Belém, onde o Filho de Deus veio ao mundo, encantou as pessoas que passaram pela Catedral. Estou apaixonada pelo presépio, que realmente levar atrás, naquelas imagens realmente rústicas, aquelas coisas bem agressivas do tempo de Jesus. E acho que emociona a gente, como todos, e esse bastante, está bem caracterizado realmente, está bonito, dentro de um moderno, dentro do que se apresenta no dia de hoje. E foi com o objetivo de lembrar o povo que o Natal é o nascimento de Cristo, que São Francisco de Assis criou a primeira representação do presépio em 1223. Numa gruta de uma floresta na Itália, Francisco fez a encenação de Maria, José e o Menino Jesus. Tradição que logo se espalhou pelo mundo e hoje está presente nas igrejas e também nos lares. Tradição que logo se espalhou pelo mundo e hoje está presente nas igrejas. Tradição que logo se espalhou pelo mundo e hoje está presente nas igrejas.